Meneiro que beija a menina Tem tipo, tem lan, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem povo pra ser uma latora e nós covo Ae, handball! Meneiro que beija a menina Sim lá, tem여 é, pu Don't rush Don't rush Don't rush Don't rush Don't rush Deus me dê a mente aqui, a força aqui, um crack aqui, um crack aqui 1, 2, 3, e... E o filho da terra, e o filho da terra, e o filho da terra E o filho da terra, e o filho da terra, e o filho da terra E o filho da terra, e o filho da terra, e o filho da terra E se He for me E watch me play the fight, set the night light Semente through the city, with the little fucking soul E olha como os light, e oЕ5, e... Da-na-na-na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E kind of like-lays-et Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E like the Regel da terra, e o filho da terra E aí, um ebê, eu vou me dar mais Baga maa Bapu Sunt mechera, sunt pula, sunt mafiot, sunt bomba, sunt baiata, baiata Se mora em família, bai, daca nu ma baga tata la 10 em casa Baga maa Nocte angolani, nu fac nani nani Ei fac combinatii, caz fora e altii Skot-machini le, 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 wadkuburi le, 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 gajici le, 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 le